E assim falam bem Irmão, abre a palavra de Deus, o livro de Jó Capítulo 1 Versículo 11 e versículo 12 Percas e ganhas Eu vou falar a vida de um homem que teve muitas percas Mas depois as ganhas que ele teve foi em dobro Quem compreendeu? Tem bastante pessoas que falam assim Eu estou passando a prova de Jó Ninguém passou a prova de Jó Ninguém ignores, ninguém afasta a terra Primeiro, em lugar de Jesus Depois o homem chamado Jó Olha a palavra de Deus Jó capítulo 1 Versículo 11 e versículo 12 Quem já encontrou a palavra de Deus, fala bem Amém Jó capítulo 1 e versículo 11 e 12 Mas estende a tua mão e toca-lhe Em tudo quanto tem E verás se não para se fermar de ti e da tua face E diz o Senhor a Satanás Este tudo quanto tem está na tua mão Somente contra ele Não estenda a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor Levanta a bíblia do Senhor Jesus Fala conosco Através da sua palavra Amém Pode sentar e bater as palmas bem fortes para Deus Graças a Deus A vida das mostram a vida de um homem que tinha quatro virtudes Jó Jó, irmão, ele era homem sincero Jó era reto E temente a Deus Desviava do mal Então ele tinha quatro virtudes Aí Satanás, irmão, foi na presença de Deus E falou Olha, Jó ele é fiel Jó ele é sincero Jó desvia do mal Jó ele tem reto Porque Jó é rico O Satanás começou a acusar Jó Quem está compreendendo? Fala amém Amém Olha o que disse a palavra Eu disse o Senhor a Satanás Eu me servo a susto, meu servo Jó Porque ninguém na terra semelhante a ele Ouve sincero, reto, temente Desvia do mal Aí Satanás falou Ele é fiel porque tem riqueza Ele tem bens materiais Veja o novo Satanás Ali queria desafiar Jó Diante da presença de Deus Aí, irmão, foi aonde Deus permitiu Satanás Tocar nos bens materiais de Jó Quem está compreendendo? Levanta a mão Satanás falou assim Se eu tocar ele vai dar se febar Mas aí o Senhor permite E Jó era um homem muito rico Veja o que disse a palavra Era o seu gado Sete mil ovelhas Três mil camelo Quinhentas juntas de boi E quinhentas jumentas Era muitíssima gente ao seu serviço De maneira que este homem Era o maior do que todos No Oriente Mas Jó não tinha Muitos funcionários Muitas riquezas E Satanás falou Ele é fiel porque tem bem Mas se eu tocar os bens dele Ele vai blasfemar Foi aí teu irmão Que diz o Senhor a Satanás Este tudo quanto tem Está na tua mão Somente contra ele Não estenda a tua mão E Satanás saiu da presença do Senhor E Satanás começou a trocar Em todos os bens materiais de Jó Jó perdeu tudo Materialmente falando Aí o irmão do Senhor Também o permitiu Jó perder dez filhos Quem está compreendendo É quanto está falando A primeira perda de Jó Foi em todos os bens materiais A Bíblia mostra para nós Jó capítulo 1 Versículo 19 E era três filhas E sete filhos A Bíblia fala Eis que um vento grande Bateu sobre a casa dele E caiu Sobre os sete filhos E as três filhos Morreram Só escapou Jó Deu aquele vento Irmão naquela casa Lá estavam as três filhas De Jó E os sete filhos Deu aquele vento A casa caiu Matou os dez de uma vez Foi permissão de Deus Jó perdeu dez filhos Jó perdeu todos os bens materiais E agora perdeu os dez filhos Irmão tem pessoa Que se ela tiver uma perca De um filho Ela deve nascer Eu sou crente Tem pessoas que perderam Um carro Uma casa Algo que aconteceu O esposo foi embora A esposa Tem pessoa que desvia da igreja Agora olha aqui Jó tinha funcionário Jó tinha muitos bens materiais Perdeu tudo E agora Satanás vai lá E bate um vento Na casa de Jó E os dez filhos de Jó morreu Não que o diabo matou os filhos E levou para o inferno Foi Deus que o permitiu Mas os dez filhos Foi para o céu Só que Satanás Não ainda vai tocar Na carne de Jó Porque Deus falou assim Que ela Não tocar na alma dele Aí Satanás vai E coloca uma chaga Uma chaga E Jó A Bíblia fala Que Jó Ficou com chaga Do alto na cabeça Até as plantas do pé Aquelas feridas Chegou o momento Chegou o momento Irmão que Jó Sentava na cinza Pegava uma telha E coçava aquela chaga Jó perdeu Bens materiais Jó perdeu Dez filhos E Jó perdeu A saúde Jó não estava na cinza Coberto de chaga Do alto na cabeça Até as plantas do pé Aqui nós não meditamos Só nas pernas Que Jó teve Bate as palmas E forte para Deus E a Bíblia nos mostra Olha aí Jó capítulo 2 Versículo 7 e 8 Veja o que disse A palavra de Deus Então saiu Satanás Da presença do céu E feriu Jó De uma chaga maligna Deus da planta Do pé Até o alto da cabeça Jó tomando um pedaço De telha Para raspar Com ele As feridas E acertou uma cinza Foi o momento Que Jó Estava sentindo Na pele dele Entendeu? Perdeu a saúde Do alto da cabeça As plantas do pé Ele sentava na cinza E coçava Aquela chaga Na gente dele E Jó Não blasfemava ainda Agora irmão Jó vai perder A esposa Jó perdeu a esposa A esposa Nesse momento Não poderia falar Jó Deus está contigo Deus vai te dar vitória Nós vamos olhar Vou te ajudar Sabe o que a mulher de Jó Diz pra Jó Amaldiçoa teu Deus E morra O que a mulher de Jó Estava falando Irmão Estava falando Sim Que é pra ele morrer A mulher dele abandonou Ele Quem tá compreendendo Primeira perda Foi os bens materiais A segunda perda Não foi os dez filhos A terceira perda Foi a saúde A quarta perda Foi a mulher dele Abandonar a ele Veja o que diz O versículo 9 Então sua mulher Diz-se Ainda retém A tua sinceridade Amaldiçoa teu Deus E morra Ô Jó Por que você é fiel A esse Deus Jó Você tá retendo Ainda essa sinceridade Jó A mulher teve esse pute Lá dela Maldiçoa teu Deus E morra Jó perdeu a esposa Irmão Quem tá compreendendo Mas não Irmã Teu esposa Se morra Você tá doente O que quer dizer Com isso Você tá perdendo teu esposo Irmão Jó Naquele momento Não abriu sua boca Pra pecar contra Deus Não Jó ficou ouvindo Agora chegou o momento Que Jó Também vai perder Os seus amigos Os amigos Poderiam dar uma palavra De conforto Pra Jó Os amigos de Jó Poderiam ajudar Jó Apontou o dedo E falou Você não tá em pecado Não Jó Ô Jó Você pecou Com o seu Deus Irmão Na hora que você tá na prova Irmão Que alguém vai apontar O dedo pra você E vai lançar a palavra Contra ti Quem te aconteceu isso Na tua vida Levanta a mão Na hora que você tá na bênção Você tá cercado de pessoa Mas na hora que Jó Perdeu todos os bens materiais Perdeu os dez filhos Perdeu a esposa Agora os três amigos de Jó Fala Jó Não é pecado Jó perdeu os amigos Bate as palmas Bem forte para Deus Quer ver irmão Como é que disse A palmas de Deus Versículo 11 Vindo pois Os três amigos de Jó Todo esse mal Entendeu Os três amigos de Jó Chegou ali e falou Todos os mal Contra a vida de Jó Começou a apontar a vida de Jó Começou a condenar Jó Agora irmão O mais crítico na vida de Jó Que todas as pessoas Isolou Jó Jó irmão As pessoas se afastaram dele Irmão Quando você está no poder Atresentivo financeiro Lá em cima Você tá cercado de pessoa Irmão Quando você tem saúde Você tá cercado de pessoa Mas um dia irmão Que você perde o seu dinheiro Você perde a sua riqueza Você cai numa cama Com câncer Com AIDS Que isso não vai acontecer Com você Aqueles teus amigos Vai se afastar de você Amigo fiel Verdadeiro A sua Cristo Jesus Amém Tem pessoa que é casada Tanto ano Ou ficou canceroso Pra nada que morre Deixar lá no hospital Tem filho irmão Que a mãe Fica cancerosa Fica de idade Vai lá e coloca No asilo a mãe É o que a família De Jô Tá falando Que o Jô E principalmente Os amigos dele Quem tá compreendendo Levanta a mão Jô tava passando Por esses processos Mas a Bíblia Eu falo que Jô Não abriu sua boca Para pecar contra Deus Jô disse Para a sua mulher Nu é fim E nu eu vou voltar Alguém pode ter Desprezado A irmã O irmão Você pode ter Perdi as materiais Você pode ter perdido A sua casa O seu carro Você pode ter perdido Irmão Presta atenção Nesta palavra Que o casamento Essa pessoa foi embora Algo que aconteceu Na tua vida Às vezes a filha De alguém Que estava Para casar Não deu certo Não importa Qual foi a perca Eu sei que Deus Vai mudar o teu cativo Como o teu cativo De Jô O importante É você confiar Irmão O importante É você perseverar Confiando em Deus Ele tem confiado em Deus Olha que as pessoas Se afastaram de Jô Na hora que Jô Estava na prova Vejam o que diz A palavra Irmão Jô 2 E versículo 13 E se ausentaram Juntamente com eles Na terra Sete dias Sete noites Nenhum Ele dizia A palavra alguma Porque via Que grande Era a sua dor Muito grande Se ausentaram De Jô Deixaram De Jô Sozinhos Porque eles Estavam vendo Que a dor Sofrimento de Jô É muito grande Estão isolados De Jô É aquele momento Na sua vida Irmão Irmão Que todas as portas Estão fechadas A pessoa Foi embora de casa A pessoa Te abandonou A pessoa Desprezou você Aí as demais Pessoas te isolam Te deixam É nesse momento Está lá na cinza Lá no pó Você deve confiar em Deus Aonde foi a vitória De Jô Foi no momento Que Jô Confiou em Deus Quando as pessoas Falam assim Estão passando A placa de Jô Nós não passamos Nem 3% De Jô Passou Quem já perdeu Três filhos Aí levanta a mão Ouvir Você já perdeu Três filhos Irmão Tem pessoas que falam assim Estão passando A placa de Jô Tem pessoas que não passam Nem 3% Só a perda De dez filhos É uma grande dor Quem crê Que é uma grande dor Levanta a mão E Jô Falou bem assim Para sua esposa Para seus amigos Para seus inimigos Olha Tudo o que vem Para mim É bênção De Deus Jô O Senhor Todo o mal Está vindo sobre ele Porque era bem de Deus E Jô Não pecou Com as suas palavras Só que Aonde que Estava a vitória Jô No momento das perda Jô Confiou Olha o que diz A palavra Jô 42 Versículo 1 Então Respondeu Jô O Senhor Diz Vem sei Que tudo pode Nenhum Nenhum Deus Pensamentos Pode ser Repetido Jô Confiou em Deus Quem crê Que Jô Confiou em Deus Deus Nenhum Deus Pensamentos Pode ser Repetido No momento No momento Que Jô Perdeu Tudo Ficou Só a alma Dele Aquela chaca Os amigos Dele Ali Irmãos Falando que ele Estava em pecado As pessoas Se ausentaram Dele Deus Nenhum Deus Pensamentos Pode ser Repetido Agora Fiz Como é Que Deus Vai Agora Retribuir Para Jô Jô Estava Tendo Peca Olha o que Diz A palavra Jô 42 Versículo 10 E o Senhor Virou Cartigo de Jô Condorado Pelos seus Inimigos O Senhor Acrescentou A Jô E outro Tanto Indou Tudo Quanto Tante Possuía Agora Jô Estava Tendo Peca Agora Jô Desganha A Bíblia Fala Que Deus Deu Indou Para Jô Porque Deus Deu Indou Para Jô Porque Jô Confiou E na hora Desta Prova Se Jô Tivesse Desviado Da Palavra Jô Teria Perdido A Bênção Jô Perdeu Filho Perdeu Filha Perdeu Riqueza Mas a Bíblia Fala Que Deus Acrescentou Em dobro E Contra Ele Orava Pelos Seus Amigos Jô Orou Pelos Seus Amigos Orou Pelos Seus Inimigos A Bíblia Fala Que o Senhor Acrescentou Em dobro Olha no Versículo Irmão Doce E assim Que Abençoou O Senhor O último Estado De Jô Mais do que O primeiro Porque Teve 14 mil Ovelhas 6 mil Camelos Mil Jumentas De Boi E mil Jumentas Olha aqui Irmão Versículo Assim Abençoou O Senhor Último Estado De Jô Ele Perdeu Uma certa Quantidade Mas Deus Leitou Para ele Teu Filhos De volta Porque Ele Confiou Quem já Teve Perde Cazair Levanta a mão Todos nós Temos perda Mas irmão Nós temos que Entender a palavra A Bíblia fala Que tudo Coopera Para o próprio Bem Daquele Que serve A Deus Aquilo Que você Perdeu Meu Deus É de dar em dobro Não vai ser Só aquilo Não Você tem que Confiar Que Deus Vai fazer Isso Na tua Vida Na tua Família Quem crê Levanta a mão Jô Diz Nenhum Dos teus Projetos Deus Vai ser Impedido Nenhum Dos teus Pensamentos Aqui Entre nós Vão Vinte Se Começou Você Teve Percas Você Teve Percas Deus Não vai Te dar Em dobro Que você Perdeu